Bomba nos bastidores! Luciano fala pela primeira vez sobre a traição de Caio Paulista com o São Paulo e o clima para a Supercopa do Brasil esquenta de vez. Salve, salve, meu consagrado! Tudo na paz com você, meu chegado! Quero saber se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo. Se você, assim como eu, é torcedor roxo e fanático do Tricolor, você vai correr para deixar um gostei aqui no vídeo, vai se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O atacante camisa 10 do São Paulo, Luciano Neves, foi questionado sobre a traição de Caio Paulista com o São Paulo. A entrevista aconteceu após o São Paulo vencer o Santo André por 3 a 1 com direito a gol de Luciano. O camisa 10 do Tricolor disse que Caio Paulista já cumpriu sua passagem pelo São Paulo e que agora ele está no rival. E por estar no rival, tem que ser tratado como rival. Ou seja, o clima não vai ser nada amigável. Dentro do São Paulo, o sentimento é de serem traídos por Caio Paulista e a liderança do São Paulo ficou extremamente furiosa com o que o atleta fez, deixando o São Paulo para um rival direto, pulando o muro e traindo a confiança de todos. A frustração da ida de Caio Paulista para o Palmeiras só fez o clima para a Supercopa do Brasil esquentar mais ainda. O jogo, que acontecerá em fevereiro, promete muito. O elenco Tricolor já vem falando sobre o campeonato há muito tempo. E todos querem descontar a goleada que foi sofrida no Brasileirão e também querem descontar a raiva sobre a traição de Caio Paulista. Dentro do São Paulo, a Supercopa do Brasil também é vista como um ótimo início de temporada, conquistando o título e começando o ano com o pé direito. Tiago Carpini também terá a revanche com Abel Ferreira, após os dois terem se enfrentado no Paulistão, na final onde o técnico do São Paulo comandava o Água Santa na época. Tiago Carpini também enxerga a Supercopa do Brasil como um título conquistado para tirar de cima dele todo o peso da imprensa. O treinador está sendo muito contestado sobre a Supercopa do Brasil e já fala sobre o jogo com o elenco Tricolor e todos estão dispostos a irem com tudo para cima do rival alviverde. Antes da final da Supercopa, o São Paulo enfrentará o Corinthians na Neoquímica Arena. O jogo também conta como um tabu para o São Paulo, que nunca venceu dentro da casa do rival, mas o São Paulo não deve errar com força máxima para esse jogo, pois quer prevenir. O tabu ainda terá chance de ser quebrado no Brasileirão, mas Carpini quer dar total prioridade à disputa do título. Todo o elenco do São Paulo está confiante de quem sairá com a vitória da final da Supercopa e irá se consagrar campeão. Parenciar a temporada totalmente motivado a ganhar mais título. Mas quero saber sua opinião, torcedor. Você acha que Luciano falou bem em sua declaração? E comenta aqui nos comentários como você acha que vai ser o clima dessa Supercopa e me diz se os jogadores deveriam fazer algo com o Caio Paulista. E aí E aí E aí